E aí gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Llama e vamos lá, vamos começar a nossa parte prática dessa nossa nova playlist aqui no canal que é em arquitetura em MVC em Python e eu já deixo aqui uma sugestão, o próprio canal do Programador Llama a gente tem vários conteúdos, desde opinativos até de arquitetura de software e boas práticas em Python então eu vou deixar essa recomendação aqui no canal, já deixa o like, se inscreve para receber mais conteúdos e lembrando que todas as nossas playlists tem sim os códigos disponíveis aqui no GitHub do Programador Llama então vai ter sim no final dessa playlist uma pasta aqui com arquitetura MVC toda para você utilizar e bom, por hora é isso dos avisos, vamos direto aqui para o nosso projeto mas ainda, antes da gente entrar direto aqui no nosso código e já começar a explicar algumas coisas eu quero vir um pouquinho mais aqui abaixo para mostrar um diagrama principalmente do que nós vamos fazer hoje olha só, a gente viu na nossa aula passada que nós temos esses três elementos aqui quando a gente vai mexer com a arquitetura MVC a gente tem as views, os controllers e os models e cada um se conversa com a finalidade de a gente conseguir entregar uma informação totalmente coesa para o nosso usuário mas, para conseguir ligar esses caras todos aqui, a gente geralmente faz uma pasta que se chama main e ela vai funcionar como uma espécie de cola entre todos os elementos que a gente vai ter aqui no projeto como se fosse um organizador, um orquestrador dessas responsabilidades na aula de hoje, eu quero passar esse tipo de conceito aqui e como que vai ficar mais ou menos o esqueleto do nosso projeto vamos lá, dito isso, fica com esse diagrama aqui na cabeça eu vou voltar aqui, olha, para o VS Code ok, e vamos fazer o seguinte eu vou primeiro colocar um arquivo aqui, olha, que ele vai se chamar run.py por enquanto vamos deixar ele vazio eu vou colocar aqui dentro, olha, uma pasta que vai se chamar src de source, né, aqui que a gente vai colocar é todo o nosso padrão MVC em si eu gosto de deixar um arquivo fora para eu iniciar o projeto todo a gente vai ver como é que isso daqui é feito mas olha só, aqui no src eu vou colocar, olha, um arquivo init .py totalmente vazio, né, para a gente conseguir modularizar e importar os nossos pacotes vou colocar aqui, olha uma pasta que vai se chamar view vamos colocar em views, né, no plural e vou colocar também um arquivo init.py que vazio para a gente conseguir importar e exportar coisas aqui de dentro né pô, Rafa, mas tu falou que a gente ia mexer com a pasta também a gente vai daqui a pouco porque na verdade o que eu quero fazer com essa introdução aqui do padrão MVC eu quero iniciar demonstrando um pouco sobre as funcionalidades que a view tem só que muito a priori como assim? eu vou colocar aqui, olha first view.py beleza? e aqui, olha, eu vou fazer o seguinte eu vou fazer uma função chamada introduction page e eu vou meio que simular uma página de introdução igual o nome está falando aqui, olha então eu vou colocar aqui, olha message, para falar que é uma mensagem vou dar três eu esqueci o nome desse negócio aqui três tracinho vai ser tracinho aqui agora e eu vou fazer o seguinte, olha só sistema cadastral isso aqui tudo é uma string vou colocar aqui asterisco cadastrar pessoa um e aqui eu vou colocar, olha só buscar pessoa por nome vou colocar um dois e aqui o famoso sair que vai ser o nosso comando eu vou colocar um comando cinco para não ter problema de ser três e apertar dois sem querer nota que isso aqui é simplesmente uma mensagem eu vou chegar aqui e eu vou colocar aqui um print dessa mensagem que eu quero e aí eu vou colocar para fechar tudo olha só command é igual a input que é a função para a gente ler do teclado e colocar aqui olha comando dois pontos e um espacinho aqui para eu conseguir ver o meu comando feito isso return command e pronto nota que assim a gente não está exatamente nas aulas de view as aulas falando sobre essa responsabilidade view aqui vai ser logo a seguinte mas nota que essa função em si aqui ela não tem nenhuma lógica ela é como se fosse uma função burra ela só está mostrando a mensagem e pegando um comando e retornando esse comando você consegue enxergar isso daqui por exemplo como se fosse um dos templates do jungle como se eu fizesse ali uma tela pegasse as informações que o usuário passar e retornar essa informação a nossa parte de view ela vai ser totalmente feita desse jeito aqui vai ser totalmente burra em si só para mostrar informações e coletar informações a gente vai entrar mais a fundo dessas pastas de view aqui na nossa próxima aula mas agora que nós temos uma view eu vou chegar aqui e vou fazer uma pasta que vai se chamar main como toda pasta aqui em python nós vamos colocar esse método init.py para a gente conseguir importar e exportar o conteúdo dessa nossa pasta e agora eu vou fazer uma outra pasta aqui que vai se chamar constructor e vou deixar aqui também um init.py e você deve estar se perguntando poxa Rafa mas o que é esse tal desse constructor para que é esse negócio então igual você viu aqui no diagrama anterior a main ela vai fazer exatamente a parte de colar o view controller models e fazer com que essa relação aqui olha ela seja harmônica e para isso a gente vai ter essa pasta constructor que vai nos ajudar bastante com isso deixa eu mostrar como que a gente vai fazer isso né a gente já tem uma página aqui de introdução beleza aqui no constructor eu vou fazer olha só deixa eu colocar aqui introduction process.py então olha só eu fiz um arquivo chamado introduction process processo de introdução eu vou chegar e fazer o seguinte from src.views.firstview import eu vou importar a função que nós fizemos aqui de introduction page né a nossa página de introdução beleza feito isso eu vou chegar aqui olha def introduction introduction process certo e dessa parte aqui olha de introduction process é como se eu pegasse o meu comando da minha página de introdução e retornasse ele é isso aqui que eu vou fazer e aí você deve estar se perguntando pô Rafa mas e daí cara tu tá chamando o negócio e tá retornando o comando beleza por enquanto é só isso daqui mesmo eu vou fazer construtores pra view pra controller e também pro model quando for necessário só que eu vou deixar essa partezinha aqui porque eu vou criar um outro arquivo aqui na minha pasta também que vai se chamar olha só process handle ponto pai que é um gerente de processos então o que vai acontecer o meu process handle ele vai apontar para os construtores que eu for fazendo olha só from ponto construtor ponto é o introduction process vou até copiar aqui o nome dele né ponto pai na verdade sem o ponto pai né import eu vou importar exatamente a função que eu criei olha de introduction process então eu peguei isso daqui beleza feito isso eu vou ter uma função aqui que vai se chamar start que vai retornar none while true ou seja enquanto enquanto ser verdade eu vou pegar olha só o comando do meu processo de introdução aqui peraí esse introduction process beleza e aí a gente vai fazer se o comando ele for no número 1 aí a gente vai fazer a nossa regra né eu só vou colocar aqui olha print comando 1 foi acionado beleza vou colocar aqui um elif né caso não seja esse mas caso o comando ele for igual a 2 print comando 2 foi acionado eu vou colocar um elif aqui também né pro comando que seja igual a 5 pro 5 a gente vai fazer uma coisa diferente exit abre e fecha a gente vai fechar o nosso projeto e caso não seja nenhum desses print aí eu gosto até de colocar um barra contrária n comando não encontrado aí eu vou colocar exclamação aqui barra n barra n pronto vou deixar desse jeito aqui beleza feito isso nota que o nosso main ele sempre vai construir o nosso processo e ele vai disponibilizar aqui no process handle então esse constructor ele vai ser exatamente a parte em que eu vou juntar a view com o controller e se possível o nosso model e aí eu vou colocar olha só o processo construído né aqui dentro e ele vai ficar bem organizadinho tudo vai se concentrar aqui nesse constructor beleza fiz esse esse carinha aqui de process handle nisso eu vou aqui no run.py e pra gente terminar essa parte from src.main ponto process process com só um c handle import start aí a gente faz o nosso famoso if name igual a igual a eu gosto de deixar assim name start pronto peraí é import start então olha só o que que vai acontecer né eu vou pegar aqui olha o meu terminal tô aqui python3 run.py olha só sistema cadastral cadastrar pessoas buscar por nome sair né então olha só se eu colocar o comando 1 comando 1 foi acionado e ele vem de novo pra essa página né se eu colocar aqui olha comando 2 de novo se eu colocar o comando e a qualquer coisa né olha só comando não encontrado né e ele volta aqui pra nossa página se eu apertar 5 beleza fechou o programinha e eu voltei aqui pro meu terminal então nota que de início isso daqui vai ser o nosso projetinho eu só vou fazer mais uma coisa aqui isso aqui é até um extra né porque lançou esse spycash aqui esse negócio aqui é horrível no vs.code a gente tem uma manha faz um ponto vs.code aí tu vai fazer o seguinte eu vou até pegar aqui da minha colinha vou criar um novo arquivo nessa pasta vs.code que vai chamar settings.json beleza e aí eu vou fazer uma coisa aqui olha files.exclude eu quero excluir os arquivos que terminem com pyc pycash ou pytest cache se eu dar um save aqui pronto aqueles caras aqui que estavam atrás eles foram embora né por exemplo tirei dei save eles apareceram coloquei dei save eles saíram então isso aqui vai facilitar um pouco a gente ver a construção do nosso projeto então nota que por enquanto pessoal eu queria dar ênfase nesse construtor aqui ele vai ser muito importante por enquanto parece que ele não faz muita coisa né mas ele vai ser assim de grande consideração aqui para o nosso projeto na próxima aula nós vamos falar sobre as views especificamente sobre essa pasta aqui de views vai ser muito importante a gente até vai acabar considerando essa parte aqui do construtor mas por hora pessoal vai ser isso eu vou parar no vídeo por aqui a gente tem só esse comecinho a gente vai colocar depois uma lógica a gente vai fazer as coisas melhores mas por enquanto fique com o projeto do jeito que ele está aqui bom pessoal até nossa próxima aula e até mais